O Trabalhar de Deus O Trabalhar de Deus Ele derrama fogo sobre a igreja E com toda certeza traz maná do céu Mas quando Deus quer Quem pode impedir Quem pode impedir o Trabalhar de Deus Ele derrama fogo sobre a igreja E com toda certeza traz maná do céu Onisciente e também onipresente Ele é o Deus dos crentes Não mudou, não mudará Ele conserta o caminho que está torto Se preciso passa o prumo pra você se consertar Traz a vitória para quem o glorifica Para quem mantém a vida em plena santificação É Deus de amor, mas também é Deus de fogo Sinta agora esse renovo Toma posse meu irmão Mas quando Deus quer Quem pode impedir Quem pode impedir o Trabalhar de Deus Ele derrama fogo sobre a igreja E com toda certeza traz maná do céu Mas quando Deus quer Quem pode impedir Quem pode impedir o Trabalhar de Deus Ele derrama fogo sobre a igreja E com toda certeza traz maná do céu Mas quando Deus quer Quem pode impedir Quem pode impedir o Trabalhar de Deus Ele derrama fogo sobre a igreja E com toda certeza traz maná do céu Mas quando Deus quer Quem pode impedir o Trabalhar de Deus Ele derrama fogo sobre a igreja E com toda certeza traz maná do céu Ele derrama fogo sobre a igreja E com toda certeza traz maná do céu Receba!